Hoje eu fiz uma cansada, achei o tesouro do mapa Hoje o topo não me escapa, é o mais brabo do jogo Meus netos ricos com a mirança, sou de um mato com balança Valenciada na estampa, é o Ruby Boy de novo Free! Mina Cris e Big Mike! Muito obrigado rapaziada! Aí sim é rir, vem Certo, Rasta Free, esse banho aqui Aqui, aqui vai, quem começa, quem começa, quem começa É isso aí, boa noite pra geral, primeiramente Vai levanta a mão, todo mundo com a mão pra cima daquela energia que a gente gosta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sim, aí família, se dá um grito novo assim, mais ou menos assim Quem tem flow, vai matar, quem não tem, vai morrer Quem tem flow, vai matar, e quem não tem, vai morrer Eu quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Mano, na moral, vai vendo Cê tá ligado, agora cê treme Eu, acho que o Július, meu parça Ele casou com a Mary Jane Não tô entendendo, meu truta, vai vendo Que cê tá ligado, agora no back Sabe por quê? E estilo desenvolvendo parceiro E mando o kick to fuck Tip Július, tá ligado, mano Mas na sua boca cê coloca um peixe Na verdade roupa é sujeira E na sua boca coloca um peixe Até troquei as bolas, mas tá suave Cê no Július mesmo agora Eu te espanco, achou que eu tava brincando Mary bate nesse cara até ele ficar branco O kick agora vai virar, Július Sabe, meu mano, agora cê foi boçal Até porque como MC você é um belo entregador de jornal Tru, sinceramente na sessão Sabe, meu mano, pra improvisar Até porque te batei, cê virou pesadelo Adivinha que eu tava lá Tá, então tá Você tá todo roxinho Só que agora eu vou te matar Eu tô rouca, mas esse é o caminho Ah, sabe que aqui vou matando Só que eu chego pra explicar Vou, cê tá todo de roxinho Cê é o link, ninguém quer tomar E aqui cê tá em São Paulo Cê tá ligado, não improvisado O Július é artigo 5, 7 Sem dois empregos e nem acomodado Tu, é só você não pegar Mano, na moral, eu vou te explicar Sabe por que, piquei mic, cê tá enferrujado Cê tá ligado, eu vou derrubar Ei, foi da semana O importante é que eu não fecho com a polícia Eu sou um bom entregador de jornal Eu peço a dupla, te pato, peço uma notícia Pô, cê tá entendendo mano Sabe que agora eu já te mato Eu sou o Július, você é o Cris Entregado ao jornal, já tá com o braço fraco Tá suave, meu mano Sabe que eu vou chegando agora pra improvisar Até porque cê falou que meu parceiro É o link que ninguém queria tomar Sabe por que que eu te amassou nessa vida, meu mano Agora que eu te amassou no argumento Ele é o link, ninguém quer roubar Fora se sua droga, sustenta o seu argumento Cê fala até de sustentar Só que você sustentou travando Na verdade eu tô rouca, mas tá E agora eu vou te espancando O que adianta, você é muito louca Ficou puta e tá puto Ei, ela tá com o coração na cara Porque eu matei os dois e ela mesmo ficou de luto Barulho pra batalha Aí é gostosinho, família Chama Quero muito barulho pra quem convençou Rastafri Rastafri e Ema Big Mike e Minacris Big Mike e Minacris 1x0, ok Terminou a coberta, rapaziada Vamos lá, tá calor hoje, mano Bora fazer o barulho e ficar quentão, meu Aê, levanta a mão, fazendo um favor, levanta a mão Vem assim, namora aí, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Valeu, valeu Vai, sai, levanta a mão Aê Cê foi mandar sua rima, aí você travou O link ninguém ia tomar, olhei pra ela, ela tomou Então cê já gordou, bateu a brisa no link Vai tá suave, segura sua onda e rima direitinho Mano, você falou do coração Isso não é luto, minha parceira Porque aqui eu sou capaz Sabe por que que eu tenho um, dois, coração Por duas pessoas que não um coração Não batem mais Ok, só que aqui na moral É batalha de sangue, não fica sentimental Depois aí, nós até troca uma ideia Cê quer pagar de sentimentos pra agradar a plateia Ei, mano, na moral, eu vou assim Cê fala de green, true, não é li, vou assim Sabe por que meu mano, nós ideia até o fim Nós que é favelado, nós brisa até prometazim É prometazim, é prometazim Cê rima mal, acha que é bem rimação Proprozenta sim Então, cê sobe, nós te cala Né green, é groove Hoje eu meto a pistola aqui nesse espalho Eu não falo sentimento só pra agradar a plateia E você sabe, truta, que pra mim cê não tem ideia Desde quando o sentimento agrada a sua plateia Na escola eu sofria por essas mesmas sua ideia Aê, na moral, ela quer pagar de gênio Seu flow tá mais forçado que comercial de papel gênico Aê, cê sabe, mano, chego e fica assando Com a voz bugada, mas você que tá bugando Pelo menos ela x-viena, na moral, na atitude Por isso no freestyle eu faço minha virtude Sabe por que meu mano no freestyle me empolva Mais clichê que falar que é dois papel de trouxa Tem família Tem família Ou vocês puxam forte, dá nas encranhas Ou não vou chamar terceiro não, vou pedir votação Tá meio fora do flow aí, rapaz É, nas encranhas Nas encranhas Cadê o Lucão, Lucão? Lucão? Lucão, cê acha que foi vibe mesmo de terceiro? Deixa que eu falo aqui, vai rapaziada, vai Aí, terceiro round na casa, rapaziada Terceiro round na casa, velho Terceiro quem começa E aí Sem brigar, hein, rapaziada Sem brigar, velho É isso Aí, Rata Free e Ema começam, rapaziada Pedindo o terceiro, mano Joga muita vibe aí pros caras rimarem Quando botou a mão pra cima do esqueminha que a gente já sabe Vem, levanta a mão DJ Neutrista como Obitinho, Obitinho Malandro É geral assim, vem Ó, ó É só os índios mais pesados da tribo que incendia e cê é batalha Cê é batalha Vem, ó, 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 ó Já que o assunto é sentimento de falo realidade A falta de sentimento também é falta de humanidade E cê não pega o golo improvisado Até porque cê não tem sentimento, cê é escasso Sofri na escola, eu também sofri Eles falavam, lá vem o gordão E olha só o terremoto, só mel com a diferença Eu mudei com rap, os memos que me zoavam Hoje em dia me pede foto Demorou, cê tá ligado e namorado com esse chinique E pede foto agora aqui na CIT Sabe por que eles pedem foto na CIT? Porque todo mundo tá cansado de ouvir história triste História triste que você fala muito e pouco faz Cê sabe mano que seu argumento não é sagaz Cê sabe mano que você quer dar lição de vida Mas o comédia só ouve o sábio que pratica Ei, 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 ei Os cara te zoando em pé de foto Aqui eu não me iludo Até vem a sua imagem e não te compra o conteúdo Isso cê não pegou Cê sabe mano que isso é horrendo E eles não compram o que você tem por dentro Depois de um tempo a gente evolui Primeiro o conteúdo não se compra, se distribui Porque isso é de graça, isso é rota de cultura Então já bota a cana mantendo a literatura Demorou, cê tá ligado pra eu ceder Distribuir, só que na sua rima só serve pra absorver Ei, cê tá ligado, então pode pá Cê quer falar de distribuir o que quer passar Ei, só que você não desenvolve Você fala tanto em ti de ideia e não absorve Ei, cê sabe mano que sua rima não é boa E aqui você tá muito à toa Muito barulho pra esse terceiro round Aí, mais ou menos ainda Vai Aí rapaziada Terceiro round Oh, round Caralho Tô gringo menor Vai segurando Aí, terceiro round na casa rapaziada Por quem começa Muito barulho e respeito Para Rastafri e Ema Big Mike e Minacris Big Mike e Minacris Próxima fase Aí Satisfação aí Ema Satisfação Rastafri Tamo junto velho Parabéns pros dois Parabéns pros dois Vamos lá Eu amo Ei, eu amo Nossa menas Tem ano Todos por cinco Eu amo loop Que coisa Assim Eu amo